E aí galera, beleza? Então galera, tô viajando. Pra onde? Pra onde? Goiás. Que cidade é meu primeiro pai? Catalão. Catalão. Então vai ser uma viagem longa de carro. Quantas horas? Nove horas. Então galera, nove horas. Esse é o primeiro vlog do canal. Vou falar, na verdade, nunca gravei. Meu pai ficava perguntando o que que era. Como que você falava o que era? Vlog. Vlog. Então galera, quando chegar na cidade, eu não sei falar de novo, tá? Então, acabamos de parar pra tomar café, já tomamos. Estamos a 40 quilômetros de São José do Rio Preto. E pra chegar, falta, hein? Falta quantos? 450 quilômetros. Então galera, quantas horas pra ir? Mais quatro horas e meia. Então galera, nós vai ir. Daí quando chegar lá no hotel, daí nós fala de novo, beleza? Falou. E aí galera, beleza? Então, agora nós vai comer. A gente tá chegando em Catalão, que é a cidade do nosso destino. E vamos comer depois, agora mesmo. Quando chegar no hotel, eu volto, beleza? Então galera, cheguei aqui em qualquer cidade. Cheguei em Catalão aqui já faz um tempinho, que eu fui descansar e meu pai descansou, que foi muito tempo de viagem. Então galera, eu queria explicar melhor como que vai funcionar. Pra quem não sabe, as escolas do Paraná, tá duas semanas assim, ó. Daí eu tô de férias, o Pedro e o Lucas tô de férias. Daí nós vai gravar... Vai gravar, não sei se ele vai gravar, galera. Mas é assim. Eu e meu pai tá viajando... Nós vai viajar por várias cidades aqui de Goiás. Ele vai trabalhar e eu vou passear mesmo. Então, esse foi o meu primeiro vlog. Espero que vocês gostem, curtem. E comentem o que vocês acharam, se vocês querem mais. Vai ser assim, galera. Falou.